MÚSICA Arrepio o corpo meu Tenho fé em Jesus Cristo Eu não sou nenhum ateu Pois o verso que eu faço É o dom que Deus me deu Esse dom que Deus me deu Ninguém rouba, ninguém tira Eu conheço a verdade A falsidade e a mentira Pois quando falo as profecias É Jesus que me entira Quando falo as profecias Eu fico muito inspirado Eu me lembro de Jesus Cristo Ele foi crucificado Derramou o seu sangue todo Vamos liberar do seu pecado Eu acho muito bonito Esses versos que eu faço Mais bonita ainda é A maneira em seus braços Que Jesus te abençoe Que ele guia os seus passos Pai eterno poderoso Pai eterno poderoso Pai eterno poderoso Pai eterno poderoso Deixa que linda saudação Dentro dessa companhia Não existe separação Seja rico ou seja pobre Nós todos somos irmãos Eu escute meu Senhor Eu desejo pro Senhor Muita sorte nessa vida Porque quem tem fé nos três reis santos Tem vitória garantida Tem vitória garantida Quem tem fé nos santos reis Só Jesus pode fazer Tudo isso que vocês Que a bênção Que a bênção Que a bênção Que ela é do seu Pra família De vocês Me escute meu Senhor Nessa hora de alegria Antes de terminar Na embaixada Eu dou um beijo Na nossa guia Que ela nos proteja E nos dá muita alegria Deste bem meu caro amigo Veja que linda saudação Antes de terminar Minhas palavras Eu te dou Eu te pego em suas mãos Já fiz a minha saudação Com alegria e amor O Senhor Peço licença Pra falar o meu irmão Ao meu nome Companheiro E a todos Que estão presentes Que ele vem Fazer a visita Às três reis do oriente Neste dia Que Deus marcou Onde esta reunião Onde os treinéis Tanto vem trazendo Infinita e santa benção A companhia de reis Tradição que é dos antigos Sempre que Deus permitir Vou trazer aqui comigo Porque diante desta bandeira Encontrei um reino amigo Pois nós somos bons amigos Por meio da boa fé União e amizade União e amizade Isso é tudo que Deus quer Pois somos todos filhos de Deus E descendentes de Noé A este nobre companheiro A quem eu tiro o chapéu A quem eu tiro o chapéu Seguidor desta bandeira Dos treinéis santo fiel Neste verso que eu faço Pro Senhor um forte abraço No lugar de um troféu Pois não é o meu material Também não é o ouro nas mãos O mais importante para Deus É o amor no coração Do cajá de José Vem botar do lindas flor E da flor botar o verbo Da figura do amor Amor que eu sei que nós tem Pelo este santo padroeiro Como amor colheu as rosas Para formar este letreiro Viva os prazeres de hoje Viva os prazeres do dia Viva Viva todos que estão presentes Viva Também viva a companhia Viva Eu vos salvo a todos presentes Viva Com ternura e encanto Eu vos salvo a todos que estão presentes Também salvo os três reis santos Pois os três reis eram profetas Que teve na regaria Eles foram os primeiros A visitar o rei Messias Ó meu nome e meu senhor Com a bandeira na mão Seu rei alguma coisa Pro senhor peço perdão Vou pedir a vossa licença Vou desmanchar o rei Cadê o padrinho? Na casagem de um cristão A companhia chegou Encontrando um sinal Que uma santa mão desenhou Os pais bastão então já viu Desenhado neste chão E das cores espalhadas Em forma de um coração Deus salve o coração Da Santa Virgem Maria Abençoando os três reis santos E também sua família Meus três reis me avisaram Que momento de emoção A Virgem não pôde vir Mas mandou o seu coração Já falei minhas palavras Com amor no coração Vou pedir vossa licença Já falaram meu irmão Ao chegar em sua morada Chego muito humildemente Olhando o seu letreiro Encontrei a estrela do Oriente Vou saudar a sua estrela Com amor no coração Primeiro eu peço licença Pra me fazer a saudação Seu verdadeiro eu falei Seguindo a verdadeira estrela da guia Ela guiou e formou a profecia Guiando os três reis A caminho de Belém Clareou na manjedoura O menino Deus também Gloriosa estrela Vindo do Oriente Clareando o nascimento Do filho onipotente Viajando os três reis Pela estrela de luz Pra visitar na manjedoura O menino Jesus Já saldei a sua estrela Com amor no coração Pro senhor peço licença Pra desmanchar ela então Seu verdadeiro eu sabe que tem O que é que é que é que é que é que é Opa 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 Nada? Tô louco! Eu peguei com a ferro, padrinho! A mão tá sem, né, irmão? Que pobre! Veja aqui, festa bonita! É a festa de santos reis! Xeredia, mistério e fé! Com certeza é Deus quem fez! Isso vem de muitos tempos! Já dizia a santa história, escrita em pedra fria, mas gravado na nossa memória! Se declarou na religião! São profundas suas raízes! Contada há muitos séculos! Por São Francisco de Assis! Meu Senhor, dando da paz, sei que vós está contente! Vou pedir vossa licença! Mas não é poder chegar pra frente! Vai seguindo com a bandeira! Seve firme em seus braços! Os folião e a companhia! São São Francisco de Assis! Acompanha o passo a passo! Acompanha esta bandeira! Decatar nos festejando! Fez a mesa da religiaria! Continua com os santos humanos! Todos temos que ter fé! Em nosso santo protetor! Para quem tem devoção! Som dos reis é um doutor! Ao meu nome, companheiro! Amigo do coração! Vou pedir vossa licença! Põe o meu joelhão! Põe o meu joelhão! Pra chegar no altar sagrado! E fazer a saudação! Põe o meu joelhão! Põe o meu joelhão! Pode casa, move gente! Escutar o que eu direi! Há da parte do Oriente! São chegada dos trezeis! São chegada dos trezeis! Há da parte do Oriente! Visitante amigo do Deus! Que nasceu de potentes! Amigo ao meu joelhão! Comércio do Santo Amado! Que nasceu da Inglaterra! Desenvie! Morosa mesmo! Morosa mesmo nos do rim! Morosa não nos do ensino! Esse anti-preis não e semelho! É antes que nascemos! E o Reino Deus nasceu! o Reino Deus nasceu! Antes do alto poder! Nasceu no Reino da glória! Vaz ele por quandoạnh! Os vinte cores a lançar, os vinte Jesus a adorar, para a Senhor nosso Senhor, cansando oferecia, os presentes me trazia, ele sentou em mirra, e os presentes oferecia, o primeiro levou incêndio, a incêndio se oferecia, o segundo trouxe mirra, por saber que era a Senhor, mulher. O que eu disse, foi cortando o deserto, cada passo que ele dava, Belém estava mais perto, surgiu uma estrela na guia, no Egito foi caindo, ela veio mostrar o caminho, onde estava o Deus Menino, quando viram Deus Menino, nem souberam o que fazia, foram logo ofertando, seus presentes que trazia, todos os três abençoados, depois de visitar, todos os três ficaram contentes, ao chegar naquele lugar, com muito louvor a Deus, fizemos a saudação, e agora para terminar, para Jesus peço a abenção, Jesus eu beijo nos pés, Maria eu beijo nas mãos, quando tem o céu tão alto, quando tem o mar profundo, terminando a saudação, fatherama, viva o nosso rei do mundo, viva lapa de Belém, sain José, nossa senhora, vamos, 때u, cantar nos reis, que reis, cantamos agora, a Deus terra e a Deus mundo, a Deus lapa de Belém, e se Deus nos permitir, que remenche o nosso rei, E se pôs a vontade dele, voltaremos para o nosso país. Dá no mel a sua sorte, vai no pago a espelhar, tentando a saltação, já podemos. Pedir gostado do tempo, a companhia descansar. E se pôs a vontade dele, voltaremos para o nosso país.